Oi Pô, eu tava dormindo Ah, não tem calma não, já me acordou mesmo Não dá nada Eu tô bem, pô E tô Pô, eu tava dormindo firme, filho Foda que se eu ficar aqui conversando contigo vai me dar fome, tá ligado? Eu vou ter que ir lá na cozinha fazer bagulho pra comer que não tem nada pronto Eu não vou querer ir, mano Ah, tá Sou maluco, eu Vou nada, filho Uma preguiça Tá suave aqui Agora já era, eu não consegui dormir mais não, filho Só amanhã mesmo Vou tá voltando só em um maneiro A culpa é tua, pô Camila que eu moro a 10, 3 horas da matinha Ah, velho, qual foi? Ah, mano Não tem novidade nenhuma não, velho Ah, não Tem sim, tem sim, velho Pô, ia pegar pra falar esse bagulho contigo mesmo Que eu tinha esquecido Eu vou me mudar, velho É, cidade nova Tudo novo, mano Caralho Pô, tô na esperança que tenha mulher lá, né, velho Não, não Não é nossa intenção aí, não Tipo assim, mano Porque eu fui lá ver o bagulho, tá ligado? Só tinha coroa, velho Do casalzinho assim, coroa, se ligou? Falo mulher, mas Não é uma questão de estar com intenção de putaria ou não Só de É, mais ou menos Mas é mais no bagulho de tipo assim, mano Ter Como fazer amizade, se ligou, mano É, viado, pô Amizade com o coro é bom, mas Não é Não é mesmo o papo, não Aí Tem que ver essa parada aí também, pô É trabalho, escola É, tudo novo, mano Casa, tá ligado? Então Até acostumar, mano Mas lá parece ser maneiro, velho Tipo assim, um lugar quietinho, tá ligado? Não é do jeitinho que eu gosto não, mano Que eu gosto de ir Mas tá suave Não Pô, tô com esperança que vai dar bom, velho Tô achando que vou achar uma boa da minha vida lá mesmo Ainda Eu tô com pressa não, viado É só Estou comentando mesmo Sei lá Tô suave, sozinho, tá ligado? E tu, mano? Vai arrumar ninguém não, pô? Tá mó tempão aí sem Pô, vai ser meio escroto agora que eu falo Falando de uma forma mais Educada, digamos assim Vai arrumar ninguém pra tu beijar não, mano Tá pior que eu, filho Tá o quê? Papo de dois aninhos já? Rapaz Ah, mano Tô te gastando não, tá ligado? Só comentando mesmo E eu também tô nessa, cara Sem pressa Tô só avançado sozinho Tô tranquilão, tá ligado? Zero dor de cabeça Eu tô te falar Tô benzão assim, viado Papo reto Ah, mano Sei lá que porra é essa Tá entupido pra caralho Essa porra Pô, não tava assim não Só aí agora mesmo Deve ser por causa do ventilador Mano, que eu tô de ventilador na cara Tá ligado? De pertinho assim, mano Aí deve, sei lá Atrapalhar minha inspiração Pra um bagulho assim Ah, eu gosto, mano Ah, eu te falho, hein, mano Tô ficando com fome já, viado Porra Não, mano Não tem nada Literalmente nada pronto Tem que ir lá E tipo assim, mano Eu não vou querer comer biscoito Nem pano Nem besteira nenhuma, não Tá ligado? Cara, comida Comida mesmo Feijão e arroz Não tem não, viado Eu vou fazer esses bagulhos Uma hora dessa, não E até ficar pronto também Porra Se eu for comer Vai ser biscoito mesmo Não dá nada, não Pô, aí Fiz um bolinho de chocolate Mãe do caralho Nossa Amacei, viado De micro-ondas, filho É Ficou bonzão, viado O papo de seis minutinhos Já tá pronto, mano Só vou fazer assim agora Porque no forno É uma horinha, filho Vinte só aquecendo ali Tá ligado? Pra depois colocar o bagulho E ficar pronto É Primeira vez que eu fiz Foi ontem, pô Tipo, não for Não for no micro-ondas Foi ontem, minha Já tinha feito outras vezes Tu tá ligado? Pô, já fiz daí Na tua casa É bonzão, viado Pô, o bagulho ficou sequinho Pá Tipo assim Seguinho que eu digo Tipo De não ficar cru Tá ligado? Pô, enfim Porra Amassei muito Eu fiz Pô, ia falar a quantidade Mas não vou saber falar pra tu não Mas eu fiz bastante Pô, que é bom Ontem mesmo Eu fiquei madrugada inteira Acordado Vendo Tá ligado Aquela série que eu te falei Então Fiquei vendo ela Comendo Pô, acho que eu vou amanhã No mercado Pô, tem que parar de comer besteira Mano Tô comendo muito besteira Pô, essa semana Eu tô Minha alimentação Tá uma merda E tu tá comendo direitinho Então, tô suave Pô, vou começar a comer direitinho De novo, mano É, eu tô comendo muito Principalmente doce, cara Tô fazendo, tipo assim É um doce de De ficar Pô, como é que eu vou te explicar Pra tu, mano Doce, mas tipo assim É bolo É É torta, tá ligado Não é um bagulho tão Tão Coisa não Mas aí eu vou parar também Ontem Ontem não Foi ontem que eu fiz? Pô, não vou lembrar não Mas esses dias Eu fiz salgado, mas Foi uma vez só, tá ligado Né, pô No forno mesmo Um joelhinho, tá ligado Meti o queijo Já era Maceio Mas aí, mano Eu acho que essa semana Eu só comi, tipo assim Feijão e arroz Duas vezes Duas dias, na verdade Depois Só besteira Diretão O dia inteiro Ainda mais que eu fiquei Na TV, mano Assistindo o Dark Porra, mano Mano, eu acho que eu só De besteira Eu só não comi sorvete Tava doido pra comer Não tinha Pra comer não Pra tomar, né Não tem como mais Chegar o bagulho Mas Mano, eu te falei, né Falei, falei Vou no mercado amanhã Vou ver se eu acho também, mano Vou amassar Último dia, cara Vou comer besteira A partir de semana que vem Vou começar a comer direitinho, entendeu Tomar café Almoçar Lanchar E jantar É o que eu tô pensando É entrar pra academia também, tá ligado Pegar um corpinho maneiro Que Como tu sabe Tava com uns bagulho aí Tipo Problema aí psicológico, tá ligado Eu emagreci pra caralho Pra poder 20 quilos, mano Então Pô, até pegar meu corpo de novo Vai ter que comer, né, mano Aí eu tô Tô nessa Essa vontade De entrar pra academia aí Pra Meio que Melhorar o processo também, né, mano Que Pô, como consequência Vou pegar um corpinho maneiro e Como consequência Vou Saber me alimentar bem, né, mano Vai melhorar a minha saúde É Vê se Criou um pouquinho de autoestima, né A minha tá lá Pô Vai xingar aqui, mano Tá lá embaixo, mano Pô, cara Eu tô cheio de fome Vou fazer um bagulho aqui pra comer Daqui a pouco eu te ligo Eu tô te ligando Eu ia chamar da vida pra tu me ver Cozinhando aqui Isso aqui Tá 10% do celular Eu deixo ele carregando, tá ligado Daqui a pouco eu ligo pra você de novo Já é, então Beijo Te amo, gatinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau